Olá, bom dia, um dia abençoado, boa noite, uma noite abençoada, a gente quer que vocês se encontrem agora, neste exato momento. Quero deixar aqui uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para os nossos corações no dia de hoje. Tudo o Senhor criou, tudo o Senhor fez para o Seu louvor, para o louvor da Sua glória, e Ele nos criou para o louvor da Sua glória. E no dia de hoje Ele nos diz, tem de bom ânimo, a Tua fé te salvou, glória a Deus, obrigada Senhor, por ter nos dado uma fé, Pai, genuína, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que não falha, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos e Te bendizemos, Deus, para toda a eternidade. Teu nome seja louvado, Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado.